A feira aconteceu no calçadão da rua Miguel de Castro. A Associação Protetora dos Animais Paradiso levou alguns cães e gatos para serem adotados. Esta dona de casa levou dois gatinhos para a casa dela. Ela disse que os animais irão se juntar a cães, aves e, claro, a outros gatos de estimação. Com vontade de acolher, levar para a minha casa, mas não cabem todos, né? E também sinto muito pelas pessoas que fazem corvardia com os animais, né? Agora então a senhora vai dar um lar para eles? Vou dar um lar, amor, carinho, tudo que se precisar. Antes de levar os animais para casa, as pessoas que adotam um cão ou um gato precisam preencher um cadastro. Isso porque a associação faz constantes visitas aos novos lares dos animais. O cadastro é um termo de responsabilidade que a pessoa tem que estar ciente, que ela não pode maltratar, que ela não pode deixar sem ração, sem água. E a gente faz visitas periódicas, é um contrato, vamos dizer assim, né? Que a pessoa aceita as visitas, que a gente vai ver se o cachorro está bem tratado. Se não tiver, a gente recolhe. É só mais um controle também. A associação gasta entre vacinas e rações cerca de 5 mil reais por mês. Um bazar é realizado para custear todos os gastos. É uma fonte que a gente tem de arrecadar um dinheiro para pagar os custos veterinários, que não são poucos, são muito caros. Então a gente recolhe roupa da população, roupas que não são usadas, roupa, calçados, móveis, que as pessoas doam e a gente faz bazar para arrecadar o dinheiro. As autoridades de saúde de Caratinga acreditam que existam, em média, 100 animais abandonados nas ruas da cidade. A maioria cães. Retirar estes bichos de praças e avenidas é uma forma de evitar a proliferação de doenças e dar mais dignidade aos animais. É o que garante o Superintendente de Vigilância em Saúde do município. Nós sabemos que estes animais, quando estão nas ruas, eles podem ser reservatórios de doenças, transmissores de doenças, também podem ser agredidos, podem sofrer maus tratos, pode causar acidentes automobilísticos e entre outras situações. Então é muito importante incentivar e mostrar para a população, principalmente também, essa união da Prefeitura com a associação. Quando a gente consegue juntar forças, a gente consegue fazer um trabalho que dá resultado, tanto para o resultado para a saúde e tanto também para os benefícios para os nossos animais, que merecem todo o cuidado.